Por volta das 9 horas desta manhã, quando aconteceu este acidente na PR-158 entre os municípios de Vitorino e São Lourenço do Oeste, esta S10, que ficou totalmente destruída, capotou após o condutor perder o controle da direção, bater no barranco e capotar, ficando com as quatro rodas para cima. O motorista, um senhor de 69 anos, sofreu alguns ferimentos. Ele foi atendido pelo Corpo de Bombeiros de São Lourenço do Oeste e encaminhado para a unidade de pronto atendimento do município catarinense.